Olá, eu sou Alex Ferreira, engenheiro civil, esse é o canal AIF Construções. Vamos calcular o disjuntor da máquina de lavar, aquela varroupa, né? Então, vamos ver como é que fica o disjuntor. Para calcularmos o disjuntor, nós precisamos de duas informações apenas. A potência do aparelho e a tensão da energia que chega na sua casa. Ou seja, a potência do aparelho, você vai ver, geralmente, lá atrás do aparelho tem uma etiqueta. E eu tenho uma máquina de 11 quilos que tem 808, 880 watts. E aqui, a tensão que chega aqui é de 127 volts. O que acontece? É só pegar esse número da potência e dividir pela tensão. Então, eu vou ter aqui, o disjuntor é 880 dividido para 127. Logo, eu dividi ali, o disjuntor, deu 6,7. Ou seja, 6,7, quase 7 ampere. O disjuntor para 7 ampere, eu nunca achei por aqui. Então, você bota de 10 ampere, que ainda sobra uma resistência ali para ele. Ou seja, você vai pegar ali, vai comprar para ele um disjuntor de 10 ampere, que é maior que tem, na curva C. Não bota a curva B, porque ele é um motor. E o fio, para ligar esse circuito, é de 2,5 milímetros. É o fio 2,5. Viu? É bem fácil. Muito fácil. Com o disjuntor certo, a fiação certa, o seu aparelho funciona perfeitamente. E você não perde a sua garantia do fabricante. Então, deixe seu like, compartilhe o canal para que ele seja conhecido. Até a próxima.